Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou te mostrar que você tem um computador em suas mãos utilizando um Galaxy, um Samsung da linha S ou Note que está aí nas suas mãos. Roda a vinheta aí, vamos falar sobre isso. Certo galera, pra quem não me conhece, meu nome é Daniel Rodrigues sou produtor de material aqui do canal e de vários outros materiais aí e olha só pessoal, se você não é inscrito no canal eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e claro, pedir aquela dúvida, aquele vídeo que você sempre tem dúvida e você não encontra na internet, eu estarei à disposição pra vocês aí. Então vamos lá, o que interessa. Alguns celulares da linha S e da linha Note, por exemplo S9, S10, S20, S20 Plus, S21, S22 e Galaxy Note e a linha Z Fold todos eles tem o conhecido modo DEX o que seria o modo DEX? O modo DEX ele transforma ele tem um tipo de interface, um sistema operacional dentro do seu próprio smartphone que cria uma interface, vamos dizer uma interface onde você consegue rodar um sistema operacional como se fosse o Windows 10 ou Windows 11 aí da vida então você consegue abrir aplicações, abrir aplicativos como janela e ter várias janelas aplicadas pra que você consiga entender um pouquinho mais como funciona os celulares da Samsung eles tem uma função chamada MHL que ela suporta a transpor a transpor a imagem do seu celular para um vídeo é o que eu faço pras lives então eu transfiro essa imagem do celular via HDMI para uma placa de captura e consigo importar dentro de um programa de transmissão ao vivo então eu consigo fazer uma transmissão ao vivo utilizando a imagem em alta qualidade do meu smartphone não, beleza, mas eu não quero saber por isso eu quero saber sobre esse modo DESC o modo DEX ele vai funcionar como uma interface de coisa porém você não consegue só conectar ele no monitor, não você precisa de uma placa conversora ou um adaptador onde que ele vai pegar uma saída USB-C para HDMI eu tenho aqui em minhas mãos dois modelinhos um modelo mais caro e um modelo mais barato porém mais xinguilingo esse primeiro aqui é um modelo da Baseus esse modelo da Baseus, como você pode ver ele é um modelinho bem simples uma saída HDMI três portas USB aqui eu tenho uma porta RJ45 e aqui eu tenho o TDP onde que eu consigo fazer o carregamento desse material como ele vai funcionar? aqui você vai colocar a saída HDMI e vai colocar no seu monitor lembrando que o modo DESC no Samsung pelo menos no meu ele só funciona se eu tiver uma alimentação que seria no caso aqui o TDP onde que eu tenho aqui eu só consigo ligar ele no meu monitor se eu tiver esse TDP ligado esse adaptador ligado e esse aqui eu acho ele bem mais completo porque ele já vem com três portas USB 3.0 e ele já vem com o RJ45 apesar que dependendo da sua conexão o Wi-Fi do seu celular é mais rápido que o RJ45 agora vamos aí para esse aqui Xing Ling esse aqui ele é mais de boa é uma entrada ó ele é uma entrada USB-C aqui eu tenho uma saída de carregamento eu tenho o HDMI opa ó o HDMI e um uma porta USB 3.0 Daniel qual é a diferença? esse daqui ele traz mais port porém eu não sei qual a configuração que esse daqui não aceita a resolução ultra-wide já esse aqui que é o Xing Ling ele aceita a resolução ultra-wide então eu acabo usando mais esse do que esse mas para as lives eu utilizo sempre esse pelo fato da ergonomia que ele dá e ele não esquenta tanto quanto isso beleza? Daniel fala sobre preços esses adaptadores você vai encontrar numa média de 50 reais até 500, 600 reais por exemplo esse da Tomato eu paguei 49 reais funciona super bem me atende esses da Baseus que foi o primeiro que eu comprei eu paguei 260 reais os dois me atende super bem e lembra você ter mais de um adaptador desse é essencial então vamos lá que eu vou te mostrar como é que você vai fazer a conexão no seu celular nesses elementos aqui para vocês terem ideia certo galera a primeira coisa que a gente tem que entender agora é que a gente precisa do celular uma S20 e vamos começar as nossas primeiras conexões primeiramente eu tenho que ter um cabo de energia conectado que seria o carregador que veio eu vou estar conectando aqui no meu primeiro eu vou estar conectando aqui no hub da Baseus primeiro a energia depois você vai puxar o cabo HDMI e conectar no seu no seu hub cabo puxado você já pode conectar você pode ver que já deu sinal aqui que está sem vídeo você conecta beleza Daniel e agora o que você vai fazer automaticamente basta você conectar o seu smartphone você desbloqueia ele você desbloqueia ele e conecta aqui no celular ele vai dar uma mensagem que vai conectar um monitor ó monitor conectado automaticamente ali ele já habilitou o que? a tela do meu smartphone vou até virar aqui ó ele habilitou a tela do smartphone não a tela do modo desk pra eu habilitar eu tenho que vir aqui nas configurações eu tenho que vir na opção de Dex e clicar em Dex automaticamente ele transforma o meu celular em um computador certo galera essa aqui é a interface do modo Dex é um modo muito interessante porque literalmente você transforma o seu celular seu smartphone em um computador aqui como pra quem utiliza Windows sabe que tá muito familiarizado isso aqui então por exemplo se você quiser clicar aqui ó ou até mesmo eu tô com o teclado conectado ó toda pressionada tecla Windows tá aparecendo o meu menu então consigo tá acessando a maioria dos meus aplicativos em tela alta por exemplo eu vou abrir aqui por exemplo CapCut ó VN CapCut olha só eu consigo abrir ele em janela pequena então por exemplo ó eu tenho aqui ele aqui ó um projeto eu posso clicar aqui e expandir e ver literalmente o meu projeto o meu vídeo em escala grande lógico ó olha lá ele é um pouco diferente do processo olha lá então você consegue tá trabalhando por exemplo ó se você clicar aqui você consegue tá por exemplo ó movendo lógico o zoom ainda é um pouco trabalhado porque esses aplicativos aqui eles não estão preparados 100% para acessar o modo Dex seria essa arquitetura de computador outros aplicativos por exemplo o KineMaster eles já aceitam muito bem esse tipo de edição então por exemplo se você clicar aqui expandir criar novo projeto ó próximo e você importar por exemplo um vídeo ó então eu vou pegar aqui filme que pro você consegue tá automaticamente dando play ó se eu pressionar até com espaço ó você consegue dar um play automaticamente no seu vídeo sem nenhum problema Daniel qual que é a prática? é que você literalmente consegue fazer muita coisa então por exemplo ó eu posso colocar aqui procurar aqui um documento e começar a digitar ó clicar em ok ó novo documento novo ó ok ó lá eu consigo digitar o que eu quiser e fazer uma nota pra mim de uma forma muito simples e muito fácil lógico você consegue tá baixando os aplicativos da Microsoft e instalando aqui Daniel como é que funciona o sistema de câmera? então ó você vir aqui em câmera ó câmera ele vai tá abrindo a câmera a câmera da frente se você clicar aqui a câmera traseira por exemplo aqui ó o meu celular ele tá aqui se eu virar ele aqui pra mim ó olha lá você consegue fazer também uma uma facecam utilizando o próprio modo Dex lembrando que tem alguns recursos que você deve fazer só por aqui por exemplo aqui a questão da resolução da tela eu tô com o adaptador da Baseus que ele só aceita o que? ele só aceita a a a minha resolução padrão então se eu vier aqui ó clicar aqui em configuração e vier aqui nas opções aqui em resolução do visor ó eu só tenho 1920x1080 apenas com esse adaptadorzinho que eu consigo ter a resolução ultra wide então se você tiver um monitor simples perfeito lembrando com a One UI 4.1 esse trabalho aqui é vamos dizer ficou mais fluido o trabalho aqui dentro do modo Dex do Samsung se eu quiser sair do modo Dex basta eu clicar aqui em sair do Dex que ele vai voltar ele vai apresentar a minha tela do meu celular em pé então pessoal esse é o modo Dex o modo Dex ele vai te proporcionar muita coisa então assim se você tem um celular da linha Samsung recomendo você testar e lembrando que o modo Dex ele não só funciona com via HDMI se você tiver um computador Windows você consegue acessar esse modo Dex através da aplicação Dex para Windows e lembrando se você tiver uma televisão smart você consegue espelhar a tela do seu smartphone no modo Dex sem fio então você consegue também tá criando essa interface Dex em monitores que tenha esse suporte wireless galera esse foi o vídeo é um vídeo muito simples muito fácil apenas para explanar melhor as funcionalidades do modo Dex que lembrando é uma atribuação uma virtualização de um sistema operacional do Android na linha S a linha Note da Samsung agora a Moto G a Motorola trouxe também esse mesmo sentido essa mesma virtualização de um sistema ainda não tive acesso de testar esse modo em mãos mas em breve talvez eu consiga estar trazendo aqui para vocês para vocês verem como é a funcionalidade lembrando que se você quiser que eu trago mais materiais sobre o modo Dex deixe aqui nos comentários que eu vou trazer vídeos específicos sobre essa funcionalidade sobre essa virtualização para vocês se adequarem melhor lembrando que qualquer dúvida deixe aqui nos comentários um grande abraço e até a próxima fui